Tô aqui no bazar do Sobrapar, na Unicamp. Aqui tem uma, duas, três, quatro partes. Que é os móveis que estão em estado não tão cuidados, que é onde eu vou mostrar agora. Tem os móveis restaurados, tem a parte que tem CD, livro, TV, eletrônicos e a parte de roupa. Bom, eu vou mostrar os móveis, a parte que tem CDs e livros e depois as roupas. Eu acho que eu vou dividir em duas partes. Vamos então aqui na parte dos móveis. O que é isso daqui? Olha, várias cabeceiras. Ah, eu acho linda assim, entalhada. Aqui você vai ter que dar uma restaurada, vai ter que dar uma arrumada, mas tem bastante opção. não sei o que eu estou procurando, tô dando uma olhada só. Tchau. 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 Quando será que está isso daqui? Olha, gente, tela novinha. Tá com uma... Nossa, tem um monte. Várias cadeiras. caramba. Caramba. Aqui temos várias artes de todos os estilos. Temos um diploma aqui perdido também. Hum, estiloso, ó. Hum, estiloso, ó. Precisa de um vaso. Precisa de um vaso, de uma pia. Tem um colchão também. É bem grande, né, galera? Olha isso. Bastante coisa. Bom, eu acho que eu vou ver o valor do quadro. Que tal coisa? Não sei. Parece-me, né? Parece-me. Parece-me. Que tá aqui depois? Você viu? Era uma lagartixa? Calango? Não sei. Calango. Tá, tem uns bursos. Tem pouco hoje. Eu sou travesti a mais quando eu vim. Bom, eu peguei o quadro. Eu nem sei qual é o tamanho dele, não tem escrito nada. A tela, né? Uma tela. E eles estavam fazendo por 40, só que aí eu consegui por 30. A gente tava ali embaixo. Dá pra você sair por ali e vir para os outros. Aqui é o de roupa e ali embaixo a gente tem o de CDs, livros, copos, um monte de coisa. TV. Ah, mas eu vou... Vem por aqui. A gente vai no dos móveis restaurados agora. Você pode vir ou por aqui ou por dentro desse de coisas. Tem nem... Ó, como você dá pra sair por aqui e entra agora onde a gente vai de móveis quadros. Eu já estou no meu fogo de domingo. E aqui eles abrem das oito e meia às onze e quarenta. Bom, eu não sei se é restaurado. Mas são as coisas que estão em um estado melhor. Nossa senhora, o que é isso? Um passarinho invadiu aqui e detonou o espaço. Muito colorido. Apenas 1500. O que é isso? Acho que é uma capelinha. O que é isso? Aqui é o meu sonho de cabeceira. Cara, que coisa linda. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui. Aqui tem eletrônicos, tudo. Eletrônicos, livros, CDs. Eletrônicos. 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 Tem bastante telefone. Olha, tem várias cabides. Muitos livros. Vamos lá. Vamos lá. Xuxa, 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 samba das finais. Xuxa, 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 xuxa. Xuxa, 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 xuxa. Xuxa, xuxa. 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 Xuxa.